É hora de você se defender. Deixa eu dizer a você, eu respeito o seu trabalho, mas sou homem, e não menino bochudo, e trabalho pelo certo, eu não aceito, não quero. Beleza, mas não suja o nome da minha... A gente mostra o seu gostão. O que você tem a dizer em relação a isso? Foi uma fraqueza que aconteceu? Quer se defender de alguma coisa? Você me disse agora que é um homem de respeito, que trabalha pelo certo, e queria falar alguma coisa em relação a isso? É, não posso dizer, falar uma coisa que não era, quer dizer que o seu trabalho deu certo, se fui perto pelo errado. É, complicou, né? Foi a primeira vez que caiu? Não, senhor, veio uma queda. Foi duas fraquezas, a primeira foi uma queda de um rapaz que tentou me matar, e eu preferi fazer o primeiro que ele. E agora? E aí eu caí, só que o agora, aí eu entrei para fazer e melhorar a minha vida pessoal. E tentar pagar a dívida que eu tenho, que foi do advogado que o cidadão me emprestou. E dar melhorada na minha família, até porque dá para chegar aí, como vocês sabem, mais do que eu, que vai chegar a escola, que tem que comprar tudo para as crianças. E eu sei que eu tenho a condição de resolver de imediato essas questões. Ou seja, responsabilidade, depende do que eu fiz ou acabei fazendo. Mas eu sou responsável pela minha família. Quer dizer, pelo que eu percebi, você fez isso aí para encontrar um dinheiro para melhorar a vida. Mas acima de tudo, porque tem escola de menino para pagar? Não, preste atenção. Não, eu trabalho com duas conversas. O senhor está alegando aí que eu estou... Não, mas diz aí, então. Preste atenção. Diz que é bolsa, caderno, certo? É lápis. O governo só vem dar esse material, depois de uns meses, depois começar das aulas. Eu sei o que é isso. Só que complicou agora. Não, não complicou. E nunca aponta o Deus para ninguém, até porque eu diria a minha sua pertença a Deus. Se você está dando, mas assim, mas você cometeu um erro ali, cometeu um erro ali, agora vai ter que pagar, não é verdade? Quem... é, é obra que tem que pagar, depende de qualquer coisa. Mas, você é um homem da igreja, tem aqui na sua camisa os semeadores da última hora. Rapaz, é uma das coisas que eu, após eu ter saído do rosto, eu tive que ir para a igreja lá, certo? Eu não estou falando, passou de ano de crente e de religião, certo? Mas, para enquanto, a gente tem um tempo de liabilidade e tempo folgado, sobrando, foi o que eu investi. E eu saí ciente que, se eu faço essa mão desorda, era só para a melhora da minha vida e da minha família. Você lembra algum versículo da Bíblia? Cidadão, brinca com todos os seres humanos, mas nunca brinca com as coisas... Certo, eu não estou brincando, estou fazendo uma pergunta a você, responda se quiser. Como eu disse na primeira vez, que perfeito é só Deus, certo? Ah, certo. Obrigado. Música Música Música